O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado Regional de Ipatinga, deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Sicários 3. O objetivo é cumprir mandados, 30 mandados, 30 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, todos eles decretados pelo Poder Judiciário. Os mandados tiveram como alvos pessoas em seis cidades do leste de Minas. Deixa eu chamar o Miguel Brás aqui para ele repercutir com a gente essa ação do GAECO, por favor, Miguel. Pois bem, Nico, esta operação do GAECO foi realizada nas cidades de Caratinga, Ipanema, Conceição de Ipanema, Mutum, Chalé e Paba, no Vale do Aço. De acordo com o GAECO, esta ação é fruto de um inquérito policial instaurado em 2022 para apurar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Ou seja, esta facção distribuía os entorpecentes naquela região e também em outras cidades. Já a segunda fase da operação foi realizada em outubro de 2022, quando houve prisões e apreensões. Duas pessoas presas naquela época eram consideradas foragidas da justiça por vários crimes. Tráfico de drogas, associação criminosa, homicídios e outros crimes. Portanto, com a apreensão de alguns materiais na segunda fase da operação, a polícia fez toda uma análise e realizou na manhã desta sexta-feira a terceira fase da operação, que cumpriu quase 50 ordens judiciais, sendo 30 de busca e apreensão e 19 de prisão. No caso, as pessoas presas já foram mais de 30 pessoas que são envolvidas com organizações criminosas, já estão presas e o GAECO informou que elas podem responder por associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. E a pena é de mais de 25 anos de prisão. Além disso, também a operação foi realizada em outras duas cidades do estado do Espírito Santo. A operação Sicário, realizada hoje, teve a participação de mais de 200 policiais daqui do estado de Minas Gerais, policiais do estado do Espírito Santo, um helicóptero e outras autoridades também que atuaram nesta operação, na terceira fase da operação, com o objetivo de desmanchar associações criminosas que distribuem entorpecentes na nossa região. Nico? É, e quando vem essa quantificação, né, Miguel, com a operação Sicário 1, Sicário 2, Sicário 3, cada operação vão sendo recolhidos aí, elementos probatórios, que vão gerar outras fases, né? A gente vai acompanhar de perto isso aí. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.